Olá, eu sou a Alana, professora de ciência. Convido vocês para mais uma aula super interessante. Espero que vocês, assim como eu, sejam apreciadores também da ciência. Na prática anterior, estudamos sobre a densidade, onde vimos a capacidade de um objeto boiar ou afundar, dependendo da sua densidade, comparado em relação a uma substância ou a um outro objeto. Agora eu convido vocês a darmos continuidade nos nossos estudos sobre substâncias e mistura. Trago para vocês a definição de substância, que você aí deve estar se perguntando o que é uma substância ou como ela pode ser representada. Ela pode ser representada por uma fórmula química que possui características próprias, como pontos de fusão, pontos de abunição e densidade, também, dentre outras características. Tenho duas classificações para substâncias. Eu tenho a substância simples, que eu trago aqui para você, o hidrogênio e o oxigênio, que são representados por um ou dois átomos, justamente por esse fato que ele é simples. E eu tenho também a composta, que é formada por dois ou mais elementos químicos, que eu trago para você, aqui o exemplo do dióxido de carbono. Tenho também as misturas, que é uma combinação de duas ou mais substâncias e cada uma delas tem sua identidade própria, que ela é homogênea ou ela é heterogênea. Qual é a diferença de uma mistura homogênea para um heterogêneo? Na homogênea, eu tenho uma mistura, mas eu tenho apenas uma fase. Não é heterogêneo? É possível eu observar mais de uma fase. Detalhe, terá substâncias que não será possível eu ver essas fases a olho nu. E agora, convido a vocês a observar alguns experimentos que eu trouxe nesse momento. Observe que eu tenho o quê? Eu tenho água. E eu quero agora que vocês, junto comigo, vocês da sua casa e eu aqui, do outro lado da telinha, identifique o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Vou misturar aqui para vocês água e álcool. Então, ele é uma mistura. Que tipo de mistura vocês vão poder observar aqui? É uma mistura homogênea. Por quê? Não é possível eu observar mais de uma fase. Vou misturar agora areia e água. Vou deixar descansando alguns minutos, enquanto a gente adianta uma outra mistura. Vou misturar agora sal de cozinha e água. Assim que dissolve bem. Vou deixar também descansando alguns minutos. E já trouxe pronto aqui para vocês e vocês irão observar que eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma mistura heterogênea. Eu tenho duas fases. Eu tenho água e óleo. Aí, você deve estar se perguntando por que o óleo está na parte superior? Porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. E agora, vocês estão observando aqui que eu tenho o quê? Água e sal. Que ela é uma mistura o quê? Apesar de estar turva, mas ela é uma mistura homogênea. Tenho a água e a areia que nós deixamos descansando. Fica visível as duas fases que nós temos. A água e a areia. A areia possui densidade maior do que a densidade da água. Então, ela é uma mistura heterogênea. E aqui nós temos água e álcool. Se eu cheirar essa mistura, eu vou identificar que tem álcool na sua composição. Mas não é possível identificar a olho nu. E você aí deve estar se perguntando, que líquido é esse? Isso aqui é o leite que nós consumimos. Ele é uma mistura heterogênea. Por que o leite é uma mistura heterogênea? Porque ele tem proteína, ele tem gordura e ele tem água. Aí você deve estar se perguntando, mas não é possível identificar que ele é uma mistura heterogênea. Mas quando você ferve o seu leite e na sua casa, você observa que ele cria aquela crostazinha na parte superior, que nós chamamos de nata, é justamente a gordura do leite que vira a nata. E era isso, pessoal. E nós temos para hoje. E nós temos para hoje.